Oi galerinha Ai 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 Estamos aqui Qual jogo esse vídeo? É o jogo da lava Galerinha estamos jogando A lava é chão Não, a chão é lava Comecei bem Maria Clara Comecei bem Vamos lá, eu vou pro ponto mais alto Porque agora já é só Chão e lava Bicho Será que eu tô no ponto mais alto? Eu acho que eu não tô Ai já era, eu morri já Morreu? Começou bem Maria Clara Comecei muito bem Galerinha, eu não achei O Titi subiu aqui Eu não sei se isso aqui vai dar boa Galerinha, vamos lá E a Maria Clara não falou, então galerinha Você tá torcendo pro Titi, coloca a hashtag Titi Claro que vocês vão torcer pra mim Mas bora lá Não, mas aí vai a partida próxima Essa aqui eu acho que eu vou Nossa, onde a menina subiu? Ai, subi também Eu subi Será que a outra vai morrer? Nossa, morreu Ela vai morrer Nossa, ainda bem que eu saí de lá Aí, ganhei! Ganhei! Ela também ganhou Não, ela... Ela tá aqui Ela tá aí Mata escolhido Onde é a lua? Nossa, é tudo baixo Nossa, todo mundo tem pra aquele Eu vou pra esse aqui, ó Nossa, a menina tá com igual os desenhos da sua cabeça Não me empurra Não me empurra Eu quero ganhar Eu também quero ganhar Maria Clara vai morrer Não, gente Não me derruba Aí, tô na sua cabeça Gente, tô na cabeça da Maria Clara Olha isso aqui Eu deixo você ficar na minha cabeça Nossa, você tá caindo Você tá caindo Eu deixo você ficar na minha cabeça Será que a gente vai ganhar? Nossa, ai Ai Será que morreu muita gente? Quatro Três Dois Dois Um Ih Ah, morreu! O Daniel Toys morreu Tá assim, Daniel Toys Sim É muito raro a gente ver o Daniel Toys É muito raro É muito raro A gente só morre quando Quando a lava pega a gente Mas todo mundo morre quando a lava pega a gente Nossa Ah, tem uma escada ali Tem uma escada Tem uns três segundos Tem, tem Vai, vai Maria Clara nova Corre da nova Maria Clara Tô subindo, tô subindo, tô subindo, tô subindo, tô subindo, tô subindo, tô subindo Maria Clara, eu nem te conto Eu nem te conto Daniel Toys morreu de novo Mentira Verdade Sério Meu Deus Galera, é raro ver o Daniel Toys morrer É raro, é raro Dois Um e Tchau Ganhamos mais uma Maria Clara Estamos mandando muito bem Estamos mandando muito bem Essa foi fácil gente Foi fácil Vamos fazer o seguinte Foi beleza Olha Que que você acha de a gente fazer um desafio? Que desafio? Quem sobreviver sozinho três vezes seguido Seguido não, quem sobreviver sozinho três vezes ganha Pode ser? Ganha o que? Ganha Ganha o desafio Ganha o desafio Ganha o desafio Então vamos Valendo hein galerinha Hashtag titi Hashtag escapa Hashtag a lava não pega Hashtag ele se divertido Eu já tô aqui até Ai Nossa eu caí Eu caí a lava Meu Deus a lava Corre da lava Eu já tô no alto Eu já tô no alto Eu já tô no alto O Daniel Toys tá aqui também O Daniel Toys tá aqui também Lá 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 O que a gente vai morrer Não Porque ele já cai no lugar Cadê você? Não eu tô alto também Eu tô alto Eu tô alto Encheu aí Encheu aí Maria Clara Encheu aí Consegui 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 A gente ganhou Gente a gente ganhou as duas Essa valeu Valeu né Não Mas aí Tem que sobreviver sozinho Tem que sobreviver sozinho Tem que sobreviver sozinho Tem que sobreviver sozinho Não Olha eu aqui Olha eu aqui ó Não Não é sozinho Sem ninguém do lado Entendi Eu tinha que ter morrido Aí contaria um pra você Nossa Meu Deus onde eu vou Pera aí não Maria Clara Aí abaixa o outro lado Vai pro outro lado Engandei a bomba Na casca do ovo Eu vou ganhar Eu vou ganhar Essa Não vai Eu vou ganhar Vou sim Não vai Eu vou ganhar Essa O chato se abriu Não Maria Clara Não vem Não vem Eu vou travar você Empurra Empurra Não Não acredito Empurra Empurra Aí Maria Clara Tem que ganhar o desafio Vou ganhar o desafio Vou empurrar Vai galerinha Ajuda Olha eu Nossa a Tainara caiu A Tainara caiu Agora a Maria Clara Vai Maria Clara Não A água tá quentinha É uma água de ketchup Não é lava Nossa Quase Sim No Egito Onde que vai? É evitativo Nossa Então onde que vai? Ai meu Deus do céu Vai subir a lava Maria Clara Ai consegui 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 Nossa tem gente Nossa eu acho que aí é mais alto Aonde você é mais alto? Onde você tá Ai eu vou por aí Eu vou por aí Eu vou por aí Eu vou por aí também Eu vou empurrar Vai empurra Maria Clara empurra Não Empurra Empurra Olha a Tainara não vai empurrar Empurra só um pouquinho Não vai empurrar Tá apertado Aqui tá apertado Maria Clara empurra Não vale Não vale Não vale Tiki Ai vai 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 queimar Ai não queimei Não queimei Não queimei Ninguém morreu Ninguém morreu Será que a gente vai todo mundo ficar empatado Ninguém vai ganhar E todo mundo vai ganhar? Oi Não entendi nada De bagunça Tiki Ai que Que Deus do céu Ai eu caí Ai meu Deus do céu Sobe 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 Maria Clara Ai Empurra Maria Clara empurra Maria Clara Começou a sobrar de venta Começou a venta Nossa ele tá subindo Mas aqui acho que é o ponto mais alto Achei que não tem como não Eu também acho É Isso aqui é fácil É isso aqui acho que tá tranquilo né Maria Clara Eu também acho É só se empurrar Maria Clara aqui ó Não vai empurrar Não vai empurrar Ela tá atrás de mim olha do céu também Olha Eu também É muito legal Que formato que é É flor Não sei Não sei Eu vou te empurrar Empurrei Não Não deu certo Gente ninguém vai ganhar Maria Clara Ninguém tá ganhando Ninguém tá perdendo É ninguém tá perdendo na verdade Ninguém tá morrendo na lava É ninguém tá morrendo Isso é bom né Porque a lava é perigoso né Tiki É perigoso Muito perigoso É essa quem ganhar ganhou tudo hein Essa quem ganha ganha tudo Nossa é labirinto 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 E agora Labirinto Onde tem quem Labirinto Nossa a Maria Clara vai ganhar Ela usou o paraquedas Não essa aqui não vai valer Não vai valer Não vai valer Vai valer Não vai Não vai Achei achei Vai sim Vai sim Ai Vou deixar a ligação Uh Gente Subi Maria Clara Eu subi Eu subi Legal Agora eu vou te empurrar Sai de perto Sai de perto Derrubei Não Vou derrubar Vem Maria Clara Vem dar um abraço Vem dar um abraço No Titi Vem dar um abraço No Titi Não Tem que dar um abraço No Titi A galerina sabe Nossa Vai quebrar esse Vai quebrar esse Vem deus Vem deus Vem deus 3 2 1 Sobrevivi, parei a cara, parei a cara, sobrevivi Todo mundo ganhou tudo Todo mundo ganhou tudo, galerinha Este jogo é o jogo que ninguém ganha, ninguém perde Todo mundo ganha e ninguém perde Isso mesmo, e o Titi tá me devendo, sabe o que, Titi? Nada Um açaí? É verdade, é verdade É verdade, sabe o que eu tô te devendo? O que? Verdade Olha, a Cami pegou Galerinha, então o vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe o básico Se inscreva-se no canal Compartilhe o vídeo com todos os seus amigos E deixe um recadinho super legal Né, Titi? É isso mesmo, galerinha, então beijo, beijo Beijo, beijo Tchau, tchau